NICOBELLIG! Como é que é, amigos? De aqui para o Mundo, hilário com vocês. Sejam bem-vindos aqui à grande série do canal GTA 4, amiguinhos. Portanto, vamos só ver aqui o que é que se passa porque o Nico está sempre a perder o caraças dos óculos. Ui, nossa senhora. Portanto, agora estamos a trocar de roupa e não era de roupa que eu queria trocar. Portanto, provar os óculos. Ora bem, agora vamos ver os chapéus. Não possui nenhum chapéu. Vocês devem estar a brincar comigo. Então eu tinha o chapéu da Mother Russia, meu. O chapéu da Perestroika e vocês agora estão a dizer que eu não tenho nenhum chapéu. Olha, olha. Para três mensais, mas o que é isto, meu? O que é isto? Meduí quando não estiver matando pessoas ou trabalhando o seu peitoral. Temos corridas por toda a cidade. NB, cheque seus e-mails, bro. Tem um trabalho para você. A grana é muito boa, bro. Parece aquela... Every day, bro! Every day, it's every day, bro! Temos um grande trabalho planejado. Visto um terno, uma gravata e alguns bons sapatos e venho aqui. Isso custa bem caro e o único lugar para comprar essas merdas é em algum que ainda apareceu-os. Portanto, isto é o packing. Ora bem, portanto, temos que frenar aqui já um carrinho. É, olha, pode ser já este. Vamos frenar aqui um carrinho. O meu, quem é que anda aqui nos matantes, pá? É? Ai, a bof é andar ali nos matantes, pá. Olha, 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 olha. Ih, tudo bem? Tchau. Amigos, então isto é que é o problema, não é? Foi um muito grande request, Dwayne. Playboy, foi o teu melhor amigo. E ele sempre foi direto com mim, mais ou menos. Eu tenho que pensar nisso. Portanto... O Dwayne quer matar o... O Playboy X, não é? E o Playboy X quer matar o Dwayne. Muito bom, amigos. Portanto, temos aqui mais missões na... Liberty Pay, para lá o que é esta merda. Portanto, antes disso, vamos mas é buscar um coletezinho, ok? Antes de iniciarmos aqui qualquer missão... Acho que é uma boa ideia. Portanto, estamos ali naquele lado. Vamos aqui buscar um coletezinho, ok? Portanto, vamos por aqui. Eu acho que é aqui entrada para a ponte, aqui assim na ponte. Agora nem mais estão a ver aqui, amigos. Fiquei aqui entrada para a ponte. O que é isto? Oi, mais outra chamada. Bolas? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu achei que eu estivesse aqui. Eu vejo que você precisa de trabalho. Eu quero te pegar a sua ponte, Nicky. Vá lá. Vamos lá. Vamos lá. E aquele maluco passa a mandar lá para baixo. Opa, sério. Vamos lá ver quem é que é este gás, Raid, não sei das quantas. Eu não queria ir para aqui, ok. Mas pronto, ok. Parece também em caminho da loja de... ... de armas. Vamos buscar o colete, não é? É isso que eu quero primeiro, é buscar o colete. Olha aqui, o caralho, este carro é uma valerina do caralho, amigos. Vocês vejam só os pneus aqui que queimamos. Eu nem consigo saber o que é que este carro está a fazer, mas... Enfim, meus amigos, enfim, enfim. Vamos avançando, oi. Vamos avançando aqui como se não houvesse amanhã. O que era que a puta de tempestade... Oi, basta até ir para... Foda-se. O que é que é da Felipe Machina, amigos? Foda-se, este carro é muito afetido de controlar, não é? Quem criou estes carros, meu? Será que alguma vez conduziram, ou... É? Foda-se, não é? Foda-se, não é? Eu é que eu ia dizer isso, não é? Tenho a curta, estão só isto, amigos. Portanto, nós andamos a brincar aqui aos piões, basicamente. Isto conduzir que pudesse... Conduzir carros destes e com chuva, então... É para esquecer, não é, amigos? Ainda não aí, gajos, a dizer que isto é que é o... O que é que é o primor da condução, minha Nossa Senhora, não é? Ah, e tal, disto condução no GTA 4 é que é. É fantástico. Olha, olha, olha aqui o fantástico isto. É? Não é, amigos? Super fantástico isto. Foda-se. Eu até estou cheio de fantástico. O que o fantástico isto é, não é? Podendo dar a volta ao quarteirão. Aí está. Não é? Ora bem, vamos lá então buscar o nosso coletezinho. Siga pabinho. Siga pabinho. Né? Siga pabinho, bora. Já agora vamos encher aqui o stock, não é? Oi? Pronto, minha arma favorita. Vamos buscar aqui uma... 47 também, não é? Agora com uma bastonada também é muito bom. O dedo da mostra. Opa, isso é que eu gostava de levar uma dessas. See you later alligator. Bora. Portanto, agora vamos suar. Ali naquele gajo. Rei bocino. Será que este é o tal gajo italiano onde nós fomos fanar? Eu acho que sim, amigos. Nós fomos fanar nos comprimidos este gajo e ele não deve estar nada contente com isso. Eu estava a palpitar que seja esse o motivo da conversa, não é? Isto eu não sei, cheira-me. Só assim, não é? Cheira-me que está para palpitar e que o gajo... vai! 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 o gajo querendo destinar a todos, não é? vai! 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 Ele já morreu, vejam só. O caralho está aqui a Bofi. Portanto, vamos já frenar aqui um garrito. Vamos só dar aqui um carrinho. E vamos ter ali com os pegs. Parece que é aqui. É aqui mesmo, olha. Estão a ver uma longa que é a de amigos. Portanto, o nome da missão, não é? Ele está em cima. Obrigado. Ei, Nicky! Como você está, filho? Tudo bem? Aquele amigo amigo dele diz que você está bem. Que você é confiável. Sim. Mas posso confiar em você? Por que vou passar tudo isso? Por que vou colocar tudo isso? Por que faço tudo isso? Porque preciso do dinheiro. E por que não posso fazer nada. E por que estou bom com isso. Claro. E por que estou tentando encontrar alguém. Ok, talvez podemos ajudar. Vamos ver como fazemos. Então, enfim. Eu tenho um amigo. Só que o amigo não é meu amigo não mais. Porque ele não está me fazendo vídeos. Ok? Parece que esse cara não respeita o negócio de gestão. Ele vive em um projeto em Galveston, perto de você. O nome é Teddy Benavidez. O nome é Teddy Benavidez. Ok? Doe o que você tem que fazer. Se alguém se desculpe, então seja. Ok. E você vai pagar. Ei, você é chato? Eu vou pagar o dobro. Ok. Você se desculpe, as coisas ruins vão acontecer. Portanto, apartamentos em Galveston. Ok. A sério? Outra vez? É o mesmo. Vem aqui. Só para que seja útil. Dê uma olhada nesse cara. Alondes. Ele é um dos capangas do Benavidez. Se você for persuasivo, ele lhe dirá o que você precisa saber. Tchau. Ok. Vamos lá ver se conseguimos arrancar aquilo que nós queremos saber deste gajo, não é? Vamos cortar aqui. Agora sempre em frente. Benavidez! Tira de ultraponto. Isso não é? Não é? de estar aí. Vamos lá então para a nossa missãozinha. Pessoal, já sabem como é que é. Bora lá deixar aí o like. Ok, amigos? Digam aí os vossos comentários. O grande apoio da vossa parte que nós queremos. Muito obrigado a todos. Portanto, eu sei que já há muitos youtubers estão fartos de fazer esta série e tal. blá 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 blá. Mas vocês têm que apoiar aqui o... o canal do Playroom, amigos. Usei a mensagem de texto do Ray para ajudá-lo a encontrar Alondes. Não sei sim, mas. Eu não sei. Eu olho que se é claro. Não sei a menina. Não sei se faz? Não sei. Tem um 72 na camisola, não é? Não sei, se não tem alguma coisa que são capazes de fazer esta série, mas eu não sei. Olha o gajo está ali. Está ali o cabrão. Ele está no topo. Aparentemente 151K. Você tem que andar os últimos caminhos. O elevador não vai lá. Eles estão fixando. Ok. Vigias e mandar. Ok amigos. Vamos lá usar o elevador. Usamos aqui o elevador até o vigésimo andar e depois temos que ir a pé nos últimos andares. Foi aquilo que eu disse. Os elevadores estão em manutenção não é? Bora. Uiii. O que é isso? É isso? O que é isso? Você não deveria ter f*** com mim! Estás cheio de capangas, não é? Amigos, vamos lá ver o que é que aquilo disse ali. Use algo como cobertura e ando pelo prédio com cuidado, ok. Vamos lá com calma, bicho. Filha da mãe, pá. Você está a querer suchar o meu olfato? Estás a querer suchar o meu olfato? Não sei. Onde é que agora tem aqui mais? Estás a querer suchar o meu olfato? Estás a querer suchar o meu olfato, né? Estás a querer suchar o meu olfato? Estás a querer suchar, papi. Estás a querer suchar o meu olfato. Eu não quero voltar ao jogo! Ah, mano... Ah, mano... Oh, I don't wanna fucking die! Não queres morrer? Esse é o problema de seu amigo. Então, olha-me estes agora. Temos aqui um kitzinho de vida. Bem chegado, agora era um coleitzinho. Um coleitzinho é que era muito bom. Eu estou morto, amigo! Ha! Eu estou morto! Tchau! Estamos a chegar ali com a auxilia, não é? Vamos a chegar ao sítio e vamos dar aqui a voltinha, se calhar é uma boa ideia, não sei. Não sei o que é que vocês acham. Aqui não aparece, não há nada. Bem jogado, não é? Então estavam ali à minha espera. Estando ali à minha espera eu venho aqui por este lado e limpo-lo já o C. Não me mates, por favor! Não tivesse que estar em algum lugar, não é? Ah, foste-te. Não é isso? Andamos aqui a catar tudo. Então vamos lá ver, será que ele está para aqui? Mais um kitzinho de primeiros corres. Boa! Opa! Está saindo para o telhado, ui! Não tem mais, cara! Você fez o seu ponto, cara! Fora! Até um! Passa, sabe? Tens lá! Tens lá! Tens lá! Tens lá! E aí! Tens lá! Tens lá! Ah! 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 F***! F***! Você chalou-me, cara! O que é isso, pendejo? Você é o Rei Bocino, muito dinheiro. Você devem... Ah! Tchau! Que nem tem Zipotz? Pronto, já foste meu. Comigo não há cá conversas, mas eu por acaso enganei-me amigos. Eu enganei-me porque eu não queria fazer isso, mas agora olhem para mim. Estou todo cheio de sangue. Pronto, agora vamos... Bem jogado, portanto o gajo ainda finge que não o conhece, não é? Mais uma missãozinha amigos. Uma missãozinha aqui comprida. Portanto, vamos agora se calhar fazer uma aqui para estes patetas. O Liberty não sei das quantas. O Liberty Paper, se calhar temos que ir melhor buscar antes uma arma primeiro, não é? Não é uma arma, é um coletezinho, porque o coletezinho daqui já foi com o Caraças. E então, eu quero ir buscar outro colete, ok pessoal? Portanto, vamos lá buscar um coletezinho. Depois regressamos para a missão. Eu penso que até fica lá pertinho, portanto... O Liberty Paper logo é aquela merda. Portanto, aqui é uma fachada, é uma agência do governo, não é? Já nós sabemos disso. Ui, Playboy X. Você está aqui agora? Mate o playboy X ou Dwayne. Portantes. Portantes o simples hito fica aqui. Aqui podemos vir recuperar energia. Clocking Bell, olha o que é isto. Será que recuperamos energia aqui? Bon appétit, m****. Você parece hungry, cara. O que posso te pegar? Quer dizer, eu não precisaria, mas... Aqui você vai. Ei, obrigado por vir aqui. Pronto, amigos. Agora vamos então buscar o boleto, como eu estava a dizer. E depois vamos limpar o sebo ao playboy. Portanto, o playboy vai ser a minha escolha. Não gosto da pinta desse gajo. Não gosto mesmo da pinta dele, portanto... É esse gajo que vamos limpar o sebo. Portanto, parece que é para aqui a loja de armas. Já, fica mesmo aqui nesta rua. Já estou a ver aqui o sítio da escadinha. Ok. Isto é chato. Comprámos um colete, ficámos logo sem ele. Pronto, acontece. Uma missão cheia de baquanes. E agora vamos aqui também abastecer. Para a submetralhadora. Vamos a isso. Temos especificidade de limpar o sebo e esses gajos todos, não é? Portanto, agora vamos lá ver o caminho para ir para o playboy X, não é? Ok, está ali assim. É para isso que nós vamos. Foda-se. Olha, 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 olha. Panta-te lá daí, meu, que se não és atropelado, então me estás a passar, ok. Vai, salta cá para fora, verdinho e tudo, olha para isto. Olha para isto. Não, então, vais ficar com ele, espera aí. Espera aí que vais ficar com ele. Oh, então não vais. Este corvete é meu, pá. Vamos lá chinar ali o playboy. Vamos embora. Vamos embora. Portanto, foi o playboy e o primeiro gajo a tentar matar o Duane, não é? É por isso é que nós vamos limpar, eu pelo menos, por isso é que eu lhe vou limpar o sebo e ele primeiro. O caminho do Lisbo. Portanto... O que afeta-se agora estava mesmo extraído. Começava a olhar tipo 3 ruas à frente, lá para o fundo. E veio um gajo mesmo diferente, uma unga. Portanto, isto é atravessar aqui meia cidade, ou que era essas. Por causa de um assassinato. O que é isso? Get away from me! Limpar o sebo aqui aos piões amigos. Limpezas urbanas. SA. Temos quase a chegar. Sempre aqui a abrir. Bora, bora, bora. Zimba! Graças! Lá ao fundo. Aqui no bloco de apartamentos, ok. E aqui já nesta rua. Ora aí está, a casa do... Playboy X. Saca a armazinha para fora, isso. Vai, knock knock, motherfucker. Knock knock, motherfucker! E aí! Playboy X! E aí, Whitey's back! Yo, what you doing? You got rid of Dwayne already? I thought the old dog would've put up more of a fight. I... Didn't kill Dwayne. Well, what you doing back here then? Step to it, motherfucker! Well... I was thinking that... Maybe Dwayne is not the problem. Maybe it's you. Well... Fecho. Motherfucker! You think you can touch this shit? You think I got here by letting little bitches like you fuck with me? I own you! Nobody owns me! Pronto, amigos. Já vai começar aqui o Ardibo. Aí há agora. Chegude! 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 E aí? Vé? Yeah! E aí? E aí? Esses have their legs. I'll continue. Other than that it is said. mids. Oh no, God. Uh, e agora até um? Hehehe, Wex marks the spot Pfft Another motherfucker gone and let the money go to his head Where you going, playboy? Get this motherfucker Water, 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 water Playboy E agora, onde é que está o playboy, meu? Quer dizer, vocês estão a vir atrás de mim, não é? It was you and Dwayne! I chose Dwayne! It's out of the way, come on! Fuck me! Motherfucker! What the fuck was that? You shouldn't have asked me to kill Dwayne, playboy! Don't give me! You know, I wasn't supposed to justice for me Who are all this? Not such a big man now, are you? I'm not supposed to kill Dwayne, I dealt with playboy! Você deve saber que ele me pediu para acabar com você primeiro. Ele vai pagar-me muito dinheiro para fazer isso. Bolas meu, larga o telefone, pá! Foda-se meu. Um gajo a querer vazar e eles aqui na boa meu, foda-se. Foda-se a sério que tu não apanhas o carro meu, vais morrer é isso. Opa vai-te a lixar meu. Portanto até temos aqui um pertinho e tudo. Oh foda-se. Oh foda-se. Oh foda-se. Querem ver que eu não chego lá vivo. Isto fica aqui já ao fundo. Acho que é aqui assim. Isto vai ser difícil assim amigos, vai vai. A sério? Foda-se meu, viram-me entrar para aqui e não vai dar. Vamos estar a tentar despistá-los. Está a tentar despistá-los. Bolas, conseguimos amigos. Graças. Vamos lá ver que mensagem é esta que recebemos agora aqui. Portanto, alguns trabalhos, ok. Little Jacob. Link para a minha irmã. Eu sei que ele iria gostar, pode ser divertido. Mas você não se importa assim como a maldita Fred. Portanto, amigos. Já limpámos o sebo aqui ao Playboy X, ok. Fizemos a nossa escolha, ok. Agora, vamos ver o que é que isso vai ter repercussão, não é? Qual é a repercussão que vai ter em termos de história. Portanto, fiquem connosco para acompanharem, para saberem o que é que se vai passar, ok, meus amigos. Portanto, já sabem, bora lá reventarem o botãozinho no like. E deixem os comentários de praça, ok, amigos. Fui, muito obrigado. Já sabem.